Olá pessoal, tudo bem? Gente, antes de eu começar esse vídeo, eu já quero pedir a vocês que ajuda eu! Se inscreva aí no canal, deixa o seu like. Bom, esse vídeo vai ser o seguinte, 50 perguntas em 5 minutos. Eu fui desafiada pela Caroline dos Santos. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Vamos ver se eu consigo responder as 50 perguntas. Meu editor, o Diogo, ele separou 50 perguntas ali. Então, vamos lá, gente, para o vídeo? Roda aí a vieta e vamos responder. Diogo, vai. Gosta de filme? Sim. Qual o seu filme preferido? É... todos. Gosta de ler? Que seja bom. Oi? Gosta de ler? Gosto. Como passou o feriado? Bem, graças a Deus. Usa perfume? Uso. Tem filhos? Tenho um. Hambúrguer ou cachorro quente? Hambúrguer. O que mais gosta de beber? Suco natural. Jogo ou filme? Filme. Qual é o seu maior sonho? Ir pro céu. Já chorou por alguém? Já. A lua é feita de queijo? Sim. As nuvens são feitas de algodão? Não, a lua não é feita de queijo. Vai. Fala. As nuvens é feita de queijo? Depois eu corto. As nuvens são feitas... A lua é feita de queijo? Não. As nuvens são feitas de algodão? Podia deixar de... Pode deixar os eu, tipo... Não, não é feita de algodão. Você planeja vida ou viver o momento? Viver o momento. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Céu ou inferno? Céu. Me fala a música que você gosta. Eu gosto de góspio. Todas, mas boas. Chega em casa gay. Tá. Pretende ter mais filhos? Sim, mais quatro. Né, amor? Amor, tá ali deitado. O que mais gosta de fazer no tempo livre? Passear, comer, dormir. Você tocaria quem você ama? Não. Você se sente sozinho? Às vezes. O que acha sobre a depressão? Muito ruim. Quais são os seus planos pro futuro? Meus planos para o futuro? Isso. E pro céu? Você já fez alguma loucura por amor? Já. Você gosta de fazer caminhada? Amo. Gosto. Qual você prefere? Bala ou pirulito? Bala. Com quem você tem mais intimidade? Meu gato. Meu esposo. Qual foi a maior merda que você fez? Não lembro, mas eu fiz. Melhor sabor de sorvete? Napolitano, que aí é todos os sabores. Toca algum instrumento? Deixa eu ver esses meninos. Não. Ai, eu tô gravando aqui, hein? Por favor, ficam quietos. Toca algum instrumento? Não. Eu tinha respondido essa. Vai, o tempo tá correndo. Prefere dormir de noite ou de dia? Os dois. O que você acha mais importante? Dinheiro ou amor? O amor é lindo, o amor. Quando você escova de dente? Roxa. Quer ter quantos filhos? Mais quatro, pra ficar cinco. Ou o que te faz diferente dos outros? Talvez que eu sou bonita, simpática, não sei. Menina ou menino? Os dois. De onde você é? Tabu, na Bahia. Você prefere bolacha ou biscoito? Bolacha, pra saber qual é o gosto. Qual é o seu YouTube preferido? Meu YouTube preferido é Lucas Nogueira. Meu filho. Você aguentaria ficar dois dias sem tomar banho? Não. O que você planeja de próprio futuro? É... E pro céu? Você já fez essa? Não. Já? Não. Então vai, fala de não. O que você planeja de pro futuro? Não, a outra, a próxima, já foi esse bom dia, e pro céu. O que mais te tristece? Falsidade. Qual o seu signo? Ah, quando eu tinha era a Ares, né? Doce ou salgado? Quando eu acreditava nisso. Doce ou salgado? Os dois. Qual é a sua religião? Sou evangélica. Brigadeiro ou chocolate? Muito prazer. Brigadeiro ou chocolate, os dois. Qual é a sua comida favorita? Todas gostosas, que seja gostosa. Já foi iludida? Muitas vezes. Já riu de si mesmo? Com certeza. Tô rindo agora. Acabou. Acabou? 50. Conseguimos 50. Quantos minutos? 4 e 44. Vou até fazer um bigode. Legal. Tchau, pessoal. Um beijo.